Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Porque esse título não é meu, ele é nosso, ele é dos meus tendências e se eu estou aqui é por vocês Então você que está me assistindo, fique com medo não, venha, dá a cara a tapa Se você tem um sonho, não desista, vá atrás Hoje a gente tem que ter somente duas coisas para obter o sucesso Uma é o objetivo e a outra é o foco, focar naquilo que você faz Aí o sucesso vem depois, né?